Ele acabou de ler, nós vamos desocupar basicamente isso aqui, igual nós vamos fazer até agora Passamos um vovô dele, vamos continuar sendo ordeiros Então, ele acabou de ler, assinou, nós vamos pegar uma foto Conversamos com o dele, ele deu uma garantia pra nós, não tá tendo maracalhão Então, tá autorizado ele ler, ninguém entra daqui pra dele, deu tempo que saí daqui, tá ok? Então, acabou de ler, nós desocupar Se tiver, se tiver, eu já vou avisar logo Se tiver, eu não garanto mais nada Se tiver, eu não garanto mais nada Segundo a assessoria da Câmara, doutor Alessandro Valvassoura, não há mais tempo a realizar outra sessão Aplausos Eu agradeço, gente Mola, bola, um pouco Eu tô aqui na mão um pouco Quero agradecer a você Aplausos 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 Aplausos